Esta é o país, minhas mãos, eu da minha vida, estou volante, e o trabalho a serem. Eu fugi do destino, fugi da realidade, não suportando a saudade, naquela cidade, deixando pra trás. É desse meu desativo, é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é doce verendo, que me satisfaz. É desse meu desativo, é doce verendo, que me satisfaz.